Mesmo longe de Real Madrid e Barcelona, clubes dos quais pertenceram Sérgio Ramos e Messi, e que por muito tempo foram rivais, não parecem ter deixado a disputa de lado. Mesmo atuando juntos, em meio a pré-temporada do Paris Saint-Germain no Japão, o craque argentino não gostou da entrada do zagueiro em um treino, e a dupla meio que se estranhou. Após vencer um amistoso contra o Gamba Osaka por 6x2, com Messi fazendo um gol, a equipe do PSG seguiu o planejamento da pré-temporada na Terra do Sol Nascente. No entanto, ninguém contava com a treta entre a dupla. No vídeo, é possível ver que em determinado momento, Messi recebe a bola e dribla Sérgio Ramos. O zagueiro espanhol, antes do ato, aplica um empurrão no argentino, que mesmo cambaleando, consegue anotar o gol. As imagens mostram ainda que após o gol, Messi vai até Ramos e fala algo para o zagueiro, visivelmente incomodado com a entrada que recebeu. O espanhol parece explicar algo a Messi, que segue irritado e acaba dando as costas para o companheiro. Ramos, então, se vira também de costas e não responde mais ao argentino. Não é possível saber o que foi falado pelo espanhol a Messi. Após o ocorrido, o treino seguiu normalmente. E enquanto o Paris Saint-Germain disputa essa série de amistosos do outro lado do mundo, ele terá o seu primeiro compromisso oficial da temporada neste domingo, dia 31, às 15 horas. A equipe vai encarar o Nantes pela Supercopa da França. Mas, quer saber a minha opinião? Meu, segue o jogo. Que família que não tem problemas, não é? Vejo mais a mídia buscando um sensacionalismo barato do que realmente uma briga entre os craques. Mas e você? O que acha disso? Acha mesmo que a discussão ainda existe? Ou foi apenas uma treta de calor do momento? Diz aí nos comentários e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e curtir o vídeo. Beleza? Valeu galera! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho